Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício de regra de três simples o exercício número 34 do caderno de exercícios da prova de soldado PM São Paulo 2010 mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações deixe seu like para o youtube recomendar para mais pessoas compartilhe e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo então vamos lá Soldado PM São Paulo 2010 com 6 galões de 7,5 litros de combustível é possível encher 75% de um tanque então o número de galões com 5 litros cada um necessário para encher completamente esse tanque é eu quero saber o número de galões com 5 litros cada um necessário para encher completamente esse tanque então vou colocar aqui então vou colocar aqui um número de galões com 5 litros cada um então de 5 litros necessário para encher completamente esse tanque que é o que eu quero saber bom com 6 galões de 7,5 litros de combustível então é possível encher 75% de um tanque então eu vou colocar aqui 6 vezes 7,5 litros cada um necessário para encher o tanque então 6 vezes 7,5 litros de combustível então 7,5 litros de combustível 6 vezes 5,30 deixo o zero vai o 3 6 vezes 7 42 mais 3 45 uma casa, vírgula uma casa e vírgula 6 vezes 7,5 é igual a 45 45 litros a quantidade de combustível que é possível encher 75% de um tanque se 45 litros é a quantidade de combustível que é possível encher 75% de um tanque quantos litros será necessário para encher completamente esse tanque eu tenho como descobrir isso através de uma regra de 3 simples então aqui regra de 3 simples simples onde 45 litros é possível encher 75% de um tanque então aqui 75% quantos litros ou x litros será necessário para encher completamente esse tanque ou seja 100% do tanque então aqui eu tenho uma regra de 3 simples onde de 45 para x eu aumentei os litros e de 75% para 100% eu aumentei a porcentagem então se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido eu multiplico em x é diretamente proporcional então 75 vezes x é igual a 45 vezes 100 x é igual a 45 vezes 100 x é igual a 45 vezes 100 é 4.500 75 está multiplicando passa para o outro lado do sinal dividido sobre 75 x é igual 4.500 dividido por 75 vou fazer aqui do lado 4.500 dividido por 75 45 não dividido por 75 junto 4.500 é 450 que número que vezes 75 é igual mais próximo a 450 6 6 vezes 5 30 deixo o 0 vale o 3 6 vezes 7 42 mais 3 45 450 menos 450 é 0 abaixo o 0 vai 0 na casa 60 então x é igual a 60 litros que é a quantidade de combustível necessário para encher completamente esse tanque porém eu quero saber o número de galões de 5 litros cada um necessário para encher completamente esse tanque então agora que eu já tenho essa informação da quantidade de litros que é necessário para encher completamente o tanque eu só divido pela quantidade de litros de cada galão e eu obtenho a quantidade de galões necessária para encher completamente o tanque então vamos fazer aqui dividir 60 por 5 60 dividido por 5 6 dividido por 5 1 1 vezes 5 5 6 menos 5 1 1 dividido por 5 abaixo 0 10 dividido por 5 2 2 vezes 5 10 10 menos 10 0 ou seja o número de galões com 5 litros cada um necessário para encher completamente esse tanque é de 12 galões então aqui vou colocar 12 galões de 5 litros cada um vamos olhar as alternativas alternativa A 10 não alternativa B 11 não alternativa C 12 12 é alternativa C nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício bom regra de 3 simples aqui eu usei uma regra de 3 simples diretamente proporcional expõe o exercício